Com certeza, muito obrigada Sr. Presidente. Eu queria em primeiro lugar cumprimentar o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, o Dr. Miguel Pavão, e agradecer-lhe estar connosco aqui hoje e também a intervenção que fez e todos os dados que nos veio trazer. Eu, adicionalmente a isso, tinha aqui quatro questões que gostava de lhe colocar. A primeira tem a ver com o ponto de situação em relação ao impacto que a pandemia tem tido na atividade e no acesso aos cuidados de saúde e aos cuidados de saúde de medicina dentária na população em geral. Gostava que nos pudesse dar a crescer àqueles que já aqui deixou, alguns dados quer sobre as limitações da atividade no primeiro confinamento e agora, e o impacto que isso está a ter na saúde oral, quer do ponto de vista de pessoas que não conseguem aceder a cuidados de saúde oral, quer do ponto de vista de pessoas que também têm receio ou que preferem adiar, e do seu ponto de vista, quanto tempo é que demorará até retomarmos e conseguirmos recuperar o atraso nesses cuidados. Em segundo lugar, queria também perguntar, do ponto de vista do impacto na prevenção e no programa de saúde oral nas escolas, qual é que é o ponto de situação. Em terceiro lugar, também em relação, e porque se referiu a isso, em relação à vacinação dos profissionais de saúde, nós temos informação em relação aos assistentes dentários, que serão cerca de 10 mil profissionais em Portugal, a informação que temos é que foram excluídos da vacinação dos profissionais de saúde. Eu gostava de saber se confirma esta informação e que impacto é que isto pode ter, quer para estes profissionais, quer sobretudo para o acesso a cuidados de saúde oral. E por último, em quarto lugar, e porque os números que deu são bastante preocupantes do ponto de vista da falta de apoios aos médicos dentistas e a quem exerce esta atividade, de facto, infelizmente, não são caso único. Aquilo que temos vindo a perceber é que muito do que foi anunciado como apoio e apoio à atividade, quer do ponto de vista do lay-off, do lay-off dos sócios-gerentes, quer dos trabalhadores independentes, aquilo que verificamos é que muito do que foi anunciado ou não chegou na realidade a quem precisava, ou chegou em muito menos dimensão do que aquilo que era anunciado. Os números da execução orçamental são conhecidos, mas não deixa de ser muito impressionante do meu ponto de vista que em abril do ano passado, já há quase um ano, o Ministro Mário Centeno falava aqui no Parlamento de mais de um milhão de trabalhadores abrangidos pelo lay-off e que isso custaria mais ou menos um milhão, mil milhões de euros por mês, pois nenhuma coisa nem outra. Chegamos ao fim do ano e nem o número de trabalhadores abrangidos foi aquele que se falava em abril, nem o montante executado chegou a ser esse. E isso é particularmente grave, não é, não é, podia ter acontecido que as coisas tivessem corrido melhor do que se esperava, mas não foi isso que aconteceu. Aliás, na segunda parte e no segundo semestre do ano as coisas infelizmente correram pior do que se esperava. O que aconteceu é que os apoios foram construídos de tal maneira que demoraram muito a chegar e em muitos casos não chegaram. Aliás, é isso que continuamos a ver ainda agora. E, portanto, gostava que nos pudesse dizer de forma muito concreta que iniciativas legislativas é que nós podemos aprovar para, de uma maneira muito rápida, fazer com que alguns destes necessários apoios chegassem aos profissionais que a sua ordem representa e que nós sabemos que são essenciais à população. Muito obrigada. No fundo, desde o primeiro dia em que a Task Force foi nomeada, relatando-a de dezembro do ano passado já, a ordem dos médicos dentistas foi sempre ouvida. Nesse sentido, não podemos dar queixa que a ordem dos médicos dentistas não tenha sido ouvida ou participar naquilo que são as diligências para este processo difícil. Estamos também com uma noção relativamente à escassez daquilo que se há à disponibilidade das vacinas. Contudo, existiu, diria, diferentes fases que são conhecidas publicamente e sei também que amanhã o novo coordenador da Task Force será ouvida por esta comissão e da qual nós vemos aqui um salto bastante produtivo relativamente a este novo coordenador. Importa dizer o seguinte, desde logo foi, em teoria, identificado que os médicos dentistas são profissionais e ser vacinados na primeira fase. É lógico, é compreensível e não há dúvidas sobre isso. Porquê? Porque estamos a trabalhar, diria, em grande proximidade com os nossos pacientes, com os nossos doentes, expostos ao fator de risco e diria que é impossível poder controlar esse fator de risco a não ser pelos EPIs. Por isso, teria toda a lógica essa vacinação prioritária. Contudo, da teoria à prática vem uma grande diferença e aquilo que aconteceu foi que estes 338 médicos dentistas vacinados até a data, são dados que tenho até a data, falta confirmar a última semana, mas o que é que acontece e o que é que interessa destacar aqui é que houve aqui uma priorização ao sistema público. Sabendo nós que 98% dos médicos dentistas trabalham no setor privado, obviamente foram secundarizados por esse setor. Já aqui foi falado também sobre a possibilidade de as assistentes dentárias ficarem excluídas no processo de vacinação. Da nossa parte, a ordem dos médicos dentistas, apesar de não representarmos nem as assistentes dentárias, nem as higienistas orais, vemos como lógico, que são profissionais essenciais para a garantia do nosso exercício profissional, que estas viessem a ser vacinadas. E demos vários exemplos. Aquilo que se passa aqui ao nosso lado em Madrid, o Colégio de Ontólogos de Madrid, vacinou as assistentes dentárias simultaneamente aos médicos dentistas e isto permite com que os médicos dentistas possam trabalhar em simultâneo e ter a sua atividade profissional. Eu diria que há aqui uma tentativa, sabendo das escassez de vacinas, de otimização do processo. Desde o início, a ordem dos médicos dentistas disponibilizou-se até para ela própria poder vacinar aquilo que são a sua classe profissional e todos os nossos colegas médicos dentistas. Tudo o que seria uma distribuição logística à ordem dos médicos dentistas estaria disposto a ser facultada e ser ela a operacionalizar todo esse processo. Assim não foi feito e agora estamos numa tentativa de, juntamente com a Taça de Força, eu agradeceria muito que isto fosse confirmado amanhã, juntamente com o Sr. Novo Coronador, o Sr. Vice-Almirante Gouveia Mel, de termos pelo menos 1.500 médicos dentistas, segundo o critério idade, maior idade e com morbilidades, para serem vacinados ainda nesta primeira fase. Preocupa-nos muito isso. Preocupa-nos. Tivemos aqui um conjunto de diligências que fomos apelando a nossos colegas e que vieram ser expectativas defraudadas. Depois gostava de destacar aquilo que são os aspectos de impacto económico. Já aqui foi enaltecido sobre o impacto nos mais jovens. Nós sabemos que a precariedade dos jovens médicos dentistas já é enaltecido. 14% dos médicos dentistas estão emigrados e isso demonstra bem o sinal que a profissão tem neste momento em termos da empregabilidade em Portugal. E eu diria que tudo o que tem a ver com os apoios relativamente ao lay-off, e a Sra. Deputada Cecília Meireles acabou de me fazer também essa questão, eu diria que faltam apoios específicos relativamente àquilo que os médicos dentistas continuam a fazer as suas contribuições sociais e que ficaram muito aquém dos apoios específicos, quer para as microempresas, quer para um lay-off que foi um lay-off muito tardio e que ficou acém das expectativas de todos os médicos dentistas e que estão, no fundo, eles próprios a ter esse impacto. Foi-me perguntado sobre algum impacto que tem, eu já aqui há pouco referi, 7% de despedimentos, não temos a certeza relativamente a encerramentos, é uma questão que também andamos a indagar, e gostava apenas de reforçar aquilo que tem a ver com um plano de recuperação e resiliência e aquilo que será um futuro, um pós-pandemia. Parece-me extremamente parco relativamente a este plano e receberá as nossas contribuições para aquilo que são o impacto económico às empresas e às microempresas.